Chegou, chegou Chegou, chegou Mais forró para o Brasil Tá todo mundo dançando Forró como nunca se viu Chegou, chegou Mais forró para o Brasil Forró da rapaziada Quem dançou Gostou, sorriu Chegou, chegou Mais forró para o Brasil Tá todo mundo dançando Forró como nunca se viu Rapopé no chão brasileiro Do Acre ao Rio De Janeiro a Janeiro Por terra, forma por rio Tem forró, contagiante Paixão de quem já ouviu Tem até bebê dançando Eu vi, eu vi Vovô e vovó também Eu vi, eu vi O rapaz rodando a bolsa Eu vi, eu vi Você também tá doidinha Pra dançar o forró que eu fiz Tem até bebê dançando Eu vi, eu vi Vovô e vovó também Eu vi, eu vi O rapaz rodando a bolsa Eu vi, eu vi Tu também já tá doidinha Pra dançar o forró que eu fiz Tem forró na balsa Em Miracema eu vi Tem forró no avião De Paris para o Brasil Tem forró flutuante No iate, no navio Na luxuosa cabine Do caminhão O forró se ouviu Tá estremecendo no céu Do carro forró No ônibus e no interior Da limousine Na avenida central Na praia Na roda pia Onde tem forró Tem mulher bonita Por ali eu fico Caixinga, castiga Deixa o pó subir Esquenta o bato De coxão Deixa o ó cair Bote pra quebrar caixote Você foi quem pediu Fogo meu cangote Forró friando pelo Brasil Ei, caixinga Castiga Deixa o pó subir Esquenta o bato De coxão Deixa o ó cair Bote pra quebrar caixote Você foi quem pediu Fogo meu cangote Forró friando pelo Brasil Manuel Matos Mais forró para o Brasil É o forrózão do terceiro milênio Alô rapaziada Pisa comigo assim Mas tá pegando demais Chegou, chegou Mais forró para o Brasil Forró da rapaziada Quem dançou gostou sorriu Chegou, chegou Mais forró para o Brasil Tá todo mundo dançando Forró como nunca se viu Chegou, chegou Mais forró para o Brasil Tocado por Manuel Matos Quem dançou gostou sorriu Chegou, chegou Mais forró para o Brasil Tá todo mundo dançando Forró como nunca se viu Rapaz o pé no chão brasileiro Do agré ao rio De janeiro a janeiro Porta na forma por rio E forró contagiante Mais chão Quem já ouviu Tem até bebê dançando Eu vi, eu vi Vovô e vovó também Eu vi, eu vi O rapaz rodando a moça Eu vi, eu vi Você também tá doidinha Pra dançar o forró que eu fiz Tem até bebê dançando Eu vi, eu vi Vovô e vovó também Eu vi, eu vi O rapaz rodando a moça Eu vi, eu vi Tu também já tá doidinha Pra dançar o forró que eu fiz Tem forró na balsa Em Miracema eu vi Tem forró no avião De Paris para o Brasil Tem forró flutuante No iate, no navio Na luxuosa cabine Do caminhão Forró, você ouviu Tá estremecendo No sangue o carro Forró No ônibus E no interior da limousine Na avenida central Na praia, na roda via Onde tem forró Tem mulher bonita Por ali eu fico Caixinga, castiga Deixa eu subir Esquenta o bar de coxa Deixa o sol cair Volte pra quebra caixote Você foi quem pediu Fungue meu cangote Forró friando pelo Brasil Ei, Caixinga, castiga Deixa o pó subir Esquenta o bar de coxa Deixa o sol cair Volte pra quebra caixote Você foi quem pediu Fungue meu cangote Forró friando pelo Brasil